É um pouco com vergonha alheia. Você se dá bem com vergonha alheia? Gostar não, mas acontece muito. Me conta então uma história que aconteceu pra gente se divertir um pouquinho. Sim. Eu sempre tive muito problema com meu corpo, né? Eu sempre fiquei nessa de querer emagrecer e tal. Então eu já fiz várias coisas por isso. E uma dessas coisas foi tomar um remédio que não me deixe absorver gordura. E você põe toda a gordura pra fora. E assim... Tem um porém. É, porém, o que que acontece? Quando você toma esse remédio, tem que comer direito, né? E eu não. Comer direito como assim? Não pode comer gordura. Fibra. É, porque se você... Eu achei que deveria poder, né? Porque se você não tá absorvendo gordura, eu sei. Você pode absorver gordura. Eu também gosto. Faz todo sentido. Fralda geriátrica. E aí o que aconteceu? Nesse dia eu comi Subway, McDonald's e fui pra um... Que combinação, né? É, que são três repensões um dia, né? É. Duas a gente tinha ido. E aí eu peguei um Uber e o Uber... Cara, no meio do Uber começou um revertério na minha barriga e eu precisei parar no meio da rua. Para me... Para evacuar toda a gordura existente no meu intestino. Para fazer o que o remédio estava proposto para fazer. Exatamente. E aí eu... É... Foi no meio da rua, né? E aí nessa... Nessa hora... É... A rua tava cheia, tipo, 5 horas da tarde. Meu Deus do céu! E era uma rua movimentada, assim. Não era... Literalmente qualquer rua. Porque... Ou era na rua ou era no carro, entendeu? Passou um cara me olhando com uma cara de nojo, uma cara de nojo... Mas eu tava cagando pra ele. Literalmente! Swish! Parece que parece que é uma coisa toda na nojo aí. Música O que é só traga!